Toda vez que a gente vai modelar um bolo, né, que a gente vai modelar um personagem, eu gosto muito de pegar um isopor que seja do tamanho do projeto do meu bolo. Então, pelo tamanho do bolo, pelo diâmetro do seu bolo, você vai ter um isoporzinho que seja do tamanho desse bolo. Pode ser até o andar fake desse bolo, ou um isopor que seja equivalente ao diâmetro do bolo que você vai fazer. Pra que você modele o personagem, ele fique proporcional ao tamanho do que vai ser verdadeiro. Porque aí você pode modelar o personagem até sentado, você pode modelar o personagem com a mãozinha pra baixo, ele em pé. E não vai ter problema, porque você sabe que vai ser aquele tamanho ali, você tem como se basear. E aí vai ser muito melhor pra você trabalhar. Eu coloquei a minha personagem aqui, ó, sentadinha, com as perninhas assim, pra baixo, né, que era o modelo que eu tava fazendo. E aí a gente consegue fazer ela modelada, já nesse bolo aqui, e depois passar pro bolo original, pro bolo verdadeiro, depois de um tempo. Então você pode modelar com antecedência, né, usando essa sacada de você fazer sempre no mesmo tamanho pra você prestar atenção na proporção. E também é muito importante, essa questão da proporção e dos tamanhos e você poder testar num fake primeiro é muito legal. Por quê? Às vezes você tá fazendo flores, e aí você tem que fazer flores pra rodear um bolo, né, pra colocar aqui na base do bolo. E aí você vai modelando, modelando as flores, e depois não sabe se aquelas flores vão completar o teu bolo, né. Aí você para e faz o quê? Pega a forma do bolo que você vai fazer, ou pega um isopor que seja do tamanho do projeto do seu bolo, e vai colocando as flores aí do lado pra você ver se vai caber. Porque se couber nessa maquete que vai ser do tamanho do seu bolo, então você fica tranquilo, né, porque aí você vai com segurança, não precisa fazer mais. Mas pra fazer as cegas às vezes fica meio difícil, né. Mas pra fazer as cegas às cegas às cegas.